E aí pessoal, tô de volta com mais uma parte do nosso detonado de Resident Evil 4 sem levar danos E aqui está a minha maleta Vamos lá pessoal, vamos prosseguindo Aqui a gente parou, né? A gente matou os zelots que estavam aqui fazendo um ritual satânico E aqui está o pedaço de carne que estava em cima da mesa, olha só Parece que tá criando vida essa porcaria Vou deixar nessa merda aí e vamos avançando que é o que interessa Aqui está o mercador, já fiz os tunings que a gente tinha que fazer Já fiz tudo que a gente tinha que fazer aqui também Então vamos avançando, vai Ai cara, bateu o joelho, caramba Vamos lá Gravando com o dono joelho é foda, velho Pegando aqui a Eva, vamos juntando Economizar espaço, vamos lá Bem pessoal, essa parte aqui é um pouco complicada Porque vocês tem que montar uma estratégia bem boladinha aí E um arquivo Bem pessoal, vamos fazendo um esqueminha aqui Vocês façam o que eu fizer, beleza? Abrindo aqui Vai estar chamando a atenção dos zelots, ok? A gente tem que pegar aquela chave que está com o zelot vermelho Então vocês passem pra cá Dá um super pulo aqui E entra na portinha Já vai estar atraindo um zelot Olha só Já levou, papai Levou lindamente Mói, vai Mói, cara Filha da puta De flaga Morre Demônio Filha da puta Morreu Cadê o outro zelot? Deixei ele quietinho ali Não vou mexer com ele Noção de rifle O que nós temos aqui? Nada Aqui também nada Não Então vamos prosseguir Vamos lá Zelot aqui Tirei uma perna dele Suplex Meia volta aqui Meia volta aqui também Esfaqueia Vai Isso Suplex Uh Delícia Você quer levar o terceiro, tio? Caramba Não é possível Ah Pensei que queria levar o terceiro, cara Vamos lá Bem, pessoal Passando pra cá Muito cuidado Beleza Esperem Vamos tomar cover aqui Né? Nessa pilastra Ok Tomou cover Ai caramba Filha da puta Ah Vamos lá, Leon Rápido, 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 rápido Uh Aê Os zelotos continuam ali Numa boa Pensando que não tá acontecendo nada O cara tá surdo Não é possível Esses dois vão morrer, cara Senão não vão me trollar Morre Morre, filha da puta Aê Desce O zelotos vai correr Lógico É um covarde O cara é um tremendo covarde O outro, claro Vai tá aparecendo aqui Olha só E o outro não deixou nada Vamos lá Morreu Um tirinho já matei Cadê ele, cara? É possível que esse cara vai vir pra cá Não é possível Olha ele lá O que é que eu faço, cara? Metei uma flecha Vamos lá Mete uma flecha pra atordoar ele Aê Peguei ele de jeito, cara Peguei ele de jeito Tem que Correr pra matar esses zelotos Ele vai correr Vai pegar uma metralhadora do caramba Vamos dar um Tinho de shotgun aqui Vamos lá Continua Vai matar esse cara aqui Senão ele vai correr Bicho é um covarde Na shotgun de novo Tem um descarinha aqui, né? Não pode arriscar Filha da puta Ele vai correr, cara Vira na cabeça Nada disso Usa TMP, cara TMP pra você Vai Olha, cara O que que há? Carrega Esse carinha aqui Eu não vou deixar ele fugir Lógico Já vai levar um suplex Uhul Suplex Lindo, cara Olha, caramba Levou Levou, papai Morreu E aqui, pessoal Ele vai estar deixando a chave, né? Olha só Chave da galeria Parece que quando a gente entrar aqui tem um zelot Ai, 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 ai É Ele não deveria ter aparecido Porque eu matei esse zelot No caso, esse zelotzinho aqui Que tava com a chave Você não deveria ter aparecido, cara Não deveria ter aparecido Mas tudo bem No caso, esse zelot era pra tá aparecendo Caso o zelot vermelho tivesse escapado de mim Mas ele não escapou Não deveria ter aparecido Tudo bem, cara Quando a gente tá gravando, né? Só acontece merda É, vim aqui Vou vender Nada aqui Dinheiro aqui Quero munição, cara Aqui é uma velvete É no outro Exatamente Disso eu não esqueci Tem alguma coisa aqui, cara? Não Será que checando esses quadros aqui Pode ter alguma coisa? Achar um tesouro aqui Que ninguém nunca achou na vida Isso seria ótimo, né? Estaria divando aqui um pouquinho Não Então vamos subindo Fazer um esqueminha aqui Recarrega ali, ó Isso Deixa assim mesmo, cara A gente tá botando a capacidade da shotgun Antes de estar Indo pro labirinto maldito Com os cachorrinhos Labirinto pacífico Então, pessoal Descendo aqui Temos munição E temos 4 mil em dinheiro Olha só Mil de cada Caixinha dessa 4 mil Não tem nenhum tesouro por aqui No teto Ou preso em alguma parede Ou Nessas partes Nessas pilastras Então, pessoal Vamos usando aqui Chave da galeria E vamos Abrindo também Aqui em cima É uma velvete blue Se eu não me engano É Velvete blue Aí Nada aqui Vamos ver se eu encontro munição aqui, cara Munição, cara Legal Função de rifle Temos que recarregar, cara É o jeito Carrega ele, ó Vamos nos preparar agora Ok, pessoal Esse esqueminha aqui 1 2 3 4 Tem dificuldade, cara? Eu acho que não Entrando aqui, pessoal Vai dar uma cutscene, hein? O que é um surpresa? Mas eu tenho medo É a Ashley que precisamos Não você, Sr. Kennedy Se você não me precisar Então, saia da minha espécie, velho Você disse velho, Sr. Kennedy? Isso pode virar como surpresa Mas eu só tenho 20 anos Então, você é só como todos os outros? O espécie dos Parasites? Claro que você não acha que eu sou o mesmo Que aqueles ganados diminutivos Os Parasites As Plagas São escravos para minha vontade Eu tenho Comissão absoluta O Leon disse ali Muito lindo Que não se importa Com caralho Nenhum Claro, velho Esse jogo aqui Não teve nenhuma restrição A palavrões Preparemos a Shotgun E vamos esperando aqui Uma posição Dos Zelots Eles vão abrir isso aqui Arromba aí, cara Levou Lindo Levou, cara Dinheiro Vamos lá, vem Preparado aqui para você Vem, isso Vai, vai, vai Isso Cabum Eu sabia que vinha por trás Estava na cara Filha Filha da puta Tá vivo ainda Com você Eu não vou gastar minha Shotgun, cara Você morre que é melhor Vai estar aparecendo agora Zelots com Arco e flecha A coisa agora complica de vez Não vou pegar esse dinheiro Claro Não vou estar riscando a levar dano Subiu alguém aqui, cara? Não Ah, cara Você quer levar suplex Pediu Pediu Pediu, cara Não Filha da puta Pediu para levar suplex Ai, 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 ai Filha da puta Vamos lá Morre, cara Morre, cara O que que há? Isso Vai levar um no coco Vai levar uma no coco Vai levar uma no coco Como que é isso, cara? Calma aí, tio Calma aí, calma aí Sai daqui Corre não, tio Corre não, hein Vem cá Vem cá, cara Filha da puta Tiro no vácuo Corre, vai Ai, 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 ai Aqui a gente não pode apertar Por enquanto, né? A gente precisa fazer outra coisa Não Não Vem aqui Droga Ae, peguei ele, cara Ai, 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 ai Não, 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 não Vamos Aqui Nessa parte em branco Aqui, cara Nessa parte branca Ah Você tá aí, cara? Perdecemos esse botão, pessoal Pra tá subindo aqui Essa coisita aqui Muito linda Morre, zealot Caramba Você não morre, cara Não, 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 não Não, 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 não Cadê o outro zealot, cara? Cadê o outro zealot? Vamos entrando aqui Tem uma erva Vamos lá Entra aqui Rápido, vai Aciona isso aqui Tá subindo uma passagem, né? Pra gente Pegar uma das partes Da quimera E claro, pessoal Olha só Dei meia volta, né? Abra uma porta Dei meia volta Um tiro em cada zealot Já mata Um aqui E o outro ali Opa Olha só o carinha onde tá Já avistei ele Onde é que tá a ponte? Aqui Eu não vou pegar item Porra nenhuma, velho Eu vou pegar isso aqui E vou dar o fora Passagem tá liberada Não vou perder tempo Também não vou voltar Vamos passando pra cá E vamos saindo, cara Tem munição aqui em cima Vou pegar Fui Fui mesmo, cara Eu mesmo não vou perder tempo Ali matando o zealot Pra vir dinheiro Dentro daqueles vasos Que eu esqueci Aqui tem Máquina de escrever Vamos dar prejuízo Pro Salazar Vamos dar muitos prejuízos Aqui pro Salazar Que tem munição Isso aqui não esqueci Pessoal, vocês entrando aqui Vai ter vários covos Se vocês quiserem jogar Granada Flash Pra tá matando esses covos Eu mesmo não vou jogar Eu tô cheio de dinheiro aqui E não vou ficar gastando Granada Flash Ok Vai ter mais covos pra cá Ok Olha só Mais covos E ali dentro O pessoal vai ter Nossa Brock Blutify Beleza? Mas a gente precisa Da Ashley Porque aquela portinha Ela tá trancada A gente vai mandar ela Pra ali, pra cima Ela vai destrancar a porta E pra gente pegar Ali nossa Brock Blutify Isso no outro vídeo Pessoal eu vou tá salvando Aqui, beleza? Queria mostrar pra vocês O que a gente vai fazer No outro vídeo A gente já vai pra O labirinto dos cachorros Malditos Então vamos lá Vamos salvar nosso game Não vou precisar Disso aqui por enquanto No caso Shotgun Nem o rifle Passando aqui pra baixo Essas coisas Beleza? Deixa eu Transportar pra cá Economizando o máximo de espaço Uma quantidade bem razoável De munições Beleza, cara Deixa assim mesmo Depois eu organizo bem direitinho Vamos salvar nosso game E até a próxima parte, pessoal Fui! Tchau!